Galera, é o seguinte, vamos fazer aqui agora, aquela subindo a serra, aquela que pula, quem cai mais longe é o vencedor com carros de leilão. Comprometi aqui no último vídeo que a gente ia fazer com leilão. A gente ajustou, ajustou, ajustou a série e chegamos no consenso pra fazer do jeito da última vez. Então vamos lá, colocar aqui S2 e vamos ver quem que vai cair com os carros aqui. Vamos começar pelo menino Kenny. Kenny parou aqui. Eu sou lascado. Tá aqui, ó. Vamos ver o que o Kenny vai tirar. S2. Huracan LP 610. Ah, é boa, cara. É bem, Kenny. Goste. Tem que o carro metro. O Gago de Libras, vamos lá. Zonda 5 e Roadster. HSP. GTR R35 2017. HSP não tem sorte, né? Lloyd. Ah, vai tomar no banho, mano, na moral. Minos 100 Force Edition, velho. Tem que ir com esse trem fazer o sorte, né? Já é, velho. Beleza. Pô, é pouco de sorte, até azar mesmo. Vamos lá, Luke. Toma também. Civic RS. Vai, bom. Fala aí, agora. Assimil. Nossa senhora. Impala sobre esporte. 409. Só tá vindo merda. Só barca, meu irmão. Só barca. Vamos lá. Não, isso porque julgaram o meu GTR. Lemão. Pois é. Falou que o seu GTR é ruim, né? Ó, é boa. E63S 2018 pro alemão. Capitão Caverna, que é o Eric Flow, podcast. Ó, Bugatti Divo. Já ganhou. Tiago Tuga, português. Tiago Tuga. Não merece. Esse carro não vai valer, não, velho. Esse carro não vai valer, não. Isso aí não vale, não. Esse carro não vale, não, cara. Porque esse carro é muito robô e apelão. A gente sabe disso. Então, ele não vai valer, não. Robô. 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 Robão que eu falei, pô. Robão. Robô. Já foi. Robô. Mas aí cai a centenário. Centenário 2016 pro menino Tuga. Volta a putz isso. Coelhinho. Viper GTS 2013. Então, lembrando, pode trocar o que quiser no carro, fazer o que quiser. Só não vale passar da classe S2, beleza? Bora atornar os carros e ver o que vai acontecer nesse treco muito doido aí. Você esqueceu de mim, ô Lloyd? Doritos não falou assim, não, Doritos? Espera aí. Tem o Doritos, tem o Doritos. Espera aí. Doritos. Mustang, mexe, é, centenário, centenário. Era melhor ter esquecido. Esquecido. Era melhor ter esquecido, velho. Bora lá agora, turnar os carros, velho. O problema seu é... É o E63S. Galera, meu carro, eu tunei meu carro, velho. Misericórdia. Meu carro pegou S1, S2, 906, mano. Vamos ver se eu vou conseguir pular aqui, mas fazer o que, né? Vamos lá. Vai sair, como foi no último vídeo, vai sair o 5 primeiro e depois vai vir o resto. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ele saiu no 1. Ah, mas meu carro é muito ruim, velho. Ué, tu já viu o meu? É. Lembrando que é o 5 primeiro, depois eu vou pegar o drone e vou filmar o resto subindo, galera. Nossa, mano, olha o carro... Olha os caras indo embora, velho. Eu sou Kika, velho. Nossa, misericórdia. Eu não sou todo mundo. Essa frase aí foi roubar. Ah. Ah, bateu na pedra. Retrocede aí, pode dar uma vez retroceder. Olha o bicho. Cadê o nuve aqui? Tá for dando um nuve. Olha, bicho, olha. Até que não foi muito ruim, não. Eita, pulou. O Luke vindo ali, vamos ver. Fazer por cima. Nossa, virou como um atalho. Falei. 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 Olha o Eric flou. Vamos ver. Nossa, só não é que ele vai parar. Deixa eu ver. Misericórdia. Beleza, tá dando HSP por enquanto. Vamos ver agora a galera subindo. Vou ouvir vocês aí. Aí, galera. Estão ouvindo todo mundo ali, ó. Vamos lá. O Coelho não vem no primeiro, não? Eu fui no primeiro. Olha que você não parou o carro lá em cima, pô. Era pra parar lá? Era aí. Tem que parar e ficar lá esperando o pessoal subir, ui. Vamos ver, ó. Pulou um. Nossa, o S1000 voando. Meu Deus do céu. Eita, o Kenny voando também. Olha o Lemão. Sulga. Eu pulei mal pra caramba. Deu um, véi. Tá vindo Doritos ali. Tá vindo Doritos. Eu não vi o Ghost ali, não, galera. O Ghost veio por ali, ó. Olha o Doritos ali, né, ó. Olha o saco de cocô. Eu não fiquei em último, pelo menos, mano. Um ponto por minha mão. Ah, mas aí ele é justo. Galera, bora pra próxima puxada. Um, dois, três. No dois ele sai. Ah, meu carro é muito lento. Ele sai no um, véi. De um pro dois. Meu carro é muito lento. Vocês me passam ainda, obrigado. Vai, toma um imponzinho aí, vai. Obrigado, obrigado. Caixinha de fósforo. Ó a pedra, ó a pedra, ó a pedra, ó a pedra. Não adianta me empurrar e me jogar pro longe? É, mas aí quem tá controlando o carro não sou eu. É, mas tudo me jogou pra fora. Toma que você bate numa pedra também. Caralho. Vamos ver. Nossa, mas meu carro é muito... Nossa, olha isso, bicho. Obrigado, HSP. Ihu. Capotou de novo. Nossa, mano. Olha o Ghost, né? Foi parado aí. Nossa, sim. Deixa eu ver quem tá vindo ali. Olha o Eric que falou. Vamos ver naquele que falou. Vai. Oi. Parou, mano. O coelhinho tá subindo também. Vamos ver o coelhinho subindo ali. Pera aí. A coelhinha é Doritz, acho. Doritz era pra ir por último, mas beleza. Bateu. Não, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai pular. Doritz bateu, Doritz bateu. Tamo subindo aí também, Lloyd. Olha o coelhinho. Já tamo subindo. Tamo subindo todo mundo aqui, já. Já tô subindo? Então tá bom, então. Bom que eu não preciso nem dar corte no vídeo, galera. A galera aqui é ligeira. Vai subir todo mundo aí. Pode subir. Sobe todo mundo. Vai subir. Ah, vem. Acelerado. Vem, Tuga, também. Olha o Kenny vindo ali. Doritz também. Meu carro paga pressão. Esse mil. Vamos ver pulando. Vamos ver pulando. O senhor ainda pega? Nossa, mano. Olha o Kenny, vixe. Ô Kenny, olha. Eu, 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 eu. É o Doritz, é o Doritz. Eita. Nossa, calma. Eita, virou o chão. Que isso, Leymão? Olha, é o Cobra Cia isso aqui agora. É a Cobra Cia. Olha o Ghost. Cadê o Ghost? Olha isso. O Ghost tá lá embaixo. Não, mas lá embaixo não vale não. O Ghost tá lá. Olha lá, mano. Os caras tão fazendo a Cobra Cia, velho. Olha lá. Olha lá, olha lá, lá em cima. Olha lá. A Cobra Cia. A Cobra. Cadê o Ghost? Deixa eu ver. Mano, deu o Ghost, não. Não, deu o Ghost. Onde é que o Ghost tá, bicho? Na moral. Então, um ponto pro Ghost. Bora. Um, dois, três. Vambora, galera. Um pro Ghost. O Gago da Ciafaxia. E o outro? O Gago da Ciafaxia. O quê? Ah, o de Libra. É de Libra. O Gago da Ciafaxia. O Gago da Ciafaxia é um pra mim. E um pro Leymão. Isso aí. Vambora, galera. Subindo aqui, ó. Meu Deus do céu. Os caras tão aqui. É esse meio em Querencia aí, ó. Pode vir pra frente. Mano, os caras que tão vindo aí. Corre o goi, Leymão. Os caras são safados. Corre o goi. Meu Deus do céu. Meu carro é muito merda, velho. Agora foi. Agora foi. Ai, coelho. Nossa, virei o Xangô aqui. Eu e o coelho. Misericórdia. Vamos ver. Qual que é o drone aqui? Que ótimo, nem look. Obrigado, Eric. Tamo aí pra nós. Tamo aí, filho. Vamos ver, galera. Tá dando por enquanto. Tá dando... Não, Dorit acelerou. Tá dando look por enquanto. Tá bom, viu, Dorit? Dorit não interpensa de eu. Tá bom, viu, Dorit? Não nada. Eu vejo o carro do cara lá em cima, galera. Olha lá que safado, bicho. Não, Dorit, pelo amor de Deus, não deu. Vamos ver. Vamos ver as acrobacias dos caras aqui. É a acrobacia que fala. Galera, deixa o like aí, tá bom? É isso aí. Lá vem ele. Nossa, o Thiago... Eita, miserão, o Lemão. Ah, mas aí o Lemão, ele tá num hack infinito. Tá, bicho. Ó o Kenny. Pulou, acabou. Deu o Lemão, bicho. Ganhei. Dá o Lucas. Tão valendo o da foda. Ah, os caras é foda. Mais um ponto pro Lemão, mano. Bora. Galera, bora pra próxima. Um, dois, três, vai. Nossa senhora. Vou subir com o Lloyd. O que é isso, cara? Quer me humilhar mesmo. Eu não pedi pegar embalo. No meu vídeo, é? Quer humilhar no meu vídeo? Vou subir com o Lloyd, hein? Na próxima vez eu vou colocar classe X, sem 0 aqui. Ah, vai dar ruim. É tudo baixo. É tudo slick. Ah, é? Baixo não. Não, mas só se você pegar a categoria. Acho que é mil. É, tem que ser, mano. Vambora. Ó, vamos ver se a gente consegue pular alguma coisa aqui, meu irmão. É, o pai. Os caras vindo. Capotei, meu irmão. É, eu virei um mortal. Olha. Nossa, se fosse pra fazer mortal. Eita, não para de capotar, não. Cadê os caras? Nossa, os caras tão pulando aqui, bicho. Não deu nem... Eita, deu o aviso de lagula de banda. Oi. Oi. O carro bugou foi tudo, cara. Eu voltei lá pra baixo, bicho. Volta pra filmar os caras pulando. Não, lemão. Fica lá, lemão. Cadê, cadê, cadê? Lemão. Ó, tá vindo. Pode vir. Vem todo mundo aí. Deixa eu colocar no drone aqui. Mano, deu bug, galera. Tá vendo? Essa série aqui é complicada por causa disso. Vai dar uns bugs aí. Vamos ver. Vai pular o Kenny. Tá dando... Ó, meu carro manco. Ó, meu carro manco. 190 por hora, ó. Ó, o Kenny. Voou. Eita, miséria. Parou ali. Tá vindo o S1000 e Doritos. Coitado do Doritos. Bicho, carro dele. Ele pode pegar... Ele pode pegar a distância do Forza Horizon 1, que ele não chega aqui na frente. Vamos lá. E o S1000? O S1000 virando mortal. Do jeito que o S1000 vem empinando, ele cai empinando. Isso, velho. Beleza. Mais um ponto pro Luke, mano. Bora. Agora vamos. Vamos cinco, hein? Um, dois, três. Vai. O cinco, depois vem os outros. É uma da pintura do meu. Meu Deus. É uma da pintura do meu. A pintura, tá bom. A pintura modifica o modelo do carro, né? Beleza. É que nem o outro. Eu com a suspensão trocou o carro também. Pois é. O gosto. Ué, tu sumiu. Caramba, eu tô parecendo ali na frente, cara. Vai lá, lá, lá. O carro dele vai quicando, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha só o carro dele quicando na frente. Tem um mortal possível, velho. Olha lá, velho. É o Ghost, bicho. O Ghost cai lá embaixo e perde, hein? Aí, perdeu. O Ghost perdeu. Nossa senhora. Brotou um cara aqui. Pode vir um res. Eita, o coelhinho caindo aqui. Olha o Doritos vindo também. Vai, trocou de carro. O carro virou um carro. Virou a mesma bosta. Adiantou, foi nada, velho. Ele trocou o elétrico por outro, velho. Por outro. Então, uma merda com outra merda. Tudo nada. Caramba. Vamos lá, velho. Vem o alemão ali subindo ali, voado. Tá vindo o Kenny, tá vindo o Thiago e tá vindo o S1000. Vamos ver o que vai ser as peripécias da galera. Por enquanto, tá dando a hora que foda. Nossa, o alemão, velho. O alemão virou mortal, cara. Tá achando que é capoeira. Ó o carro. Ih, ó o Kenny. Eita. S1000. Passou lá pra baixo. Ó o Thiago Tuga. Eita, capotou ali. Ó o carro dele é RGB, mano. Tá empatado. Não tá, não. Mano, deu... Não, pô. Deu o Kenny. Deu o Eric. É, deu o Eric. Eric Flow, mano. Aqui, ó. Aqui, ó, galera. Pode vir daqui, ó. A pontinha do carneta na frente. Ó, agora vai pular só a galera que tem ponta, hein. Vambora. Galera, tá vindo lá os três finalistas. Lemão, Luke e Ghost, mano. Vamos ver aqui o que vai acontecer, mano. Meu Deus do céu. O Eric. O Eric. O Eric voado ali. E o Eric. O Eric. Cadê o Eric? Eu não tô vendo ele. Ele tá misturado no meio aí, né? É mais atrás. Eita, o Luke veio. Pulou. Cartinho de fósforço. O Ghost. Eita, mano. Nossa, o Ghost, mano. Mas o Ghost pula... Ele pula pro lado esquerdo, velho. O carro dele cai pro lado esquerdo. Ih, o Lemão. Tá dando lemão, né, velho? Deu lemão. Ó o Doritos vindo. Vamos ver o que o Doritos vai acontecer com ele. Se ele passar, ligando. Nem acelerando. Olha aí. Mentira, mentira. Não. Nem acelerando. Nem acelerando. Galera, deu o menino Luke, bicho. Não, não. Deu lemão. Deu lemão? Lemão. Deu lemão. Ué, mas você não tava na frente? Não, eu fui andando, pô. Ah, é verdade. Deu lemão, galera. Laranjinha aí, lemão. Tem alguma palavra para falar dos espectadores? Eu tô sentindo pra vocês no exato momento. Chupa Doritos. Isso. Ô, mano, é um atleta atrás da outra. Os caras tão arrumando as brigas, velho. Daqui a pouco vocês vão ver. É uma chupação do caramba. Ei, é isso aí, velho. Olha lá. Olha o gago da mímica falando. É, galera, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e até a próxima. Fui.